São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Bem-vindos, irmãos e irmãs, para o nosso primeiro dia da nossa novena em honra a São José. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Coloque agora as suas intenções para essa novena pedindo a São José pelas graças que você precisa. Orações iniciais Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte, tão imediata diante do trono de Deus, coloco em vossas mãos todos os meus interesses e desejos. Ó São José, auxilie-me com sua poderosa intercessão e obtenha para mim, do seu divino Filho, todas as bênçãos espirituais, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, para que, tendo-me comprometido aqui, sob seu poder celestial, eu possa oferecer minhas graças e homenagens ao mais amável dos pais. Ó São José, jamais me canso de contemplar a Ti e a Jesus a dormir em Seus braços. Não me atrevo a me aproximar enquanto Ele repousa junto do Teu coração. Abrace-o em meu nome e beijo-o ao meu último suspiro. São José, patrono das almas partidas, rogai por mim. Ó glorioso São José, fiel seguidor de Jesus Cristo, a Ti elevamos nossos corações e nossas mãos para implorar Vossa poderosa intercessão em obter, do benigno coração de Jesus, todos os auxílios e graças necessárias ao nosso bem-estar espiritual e carnal, particularmente pela graça de uma morte feliz e o especial favor que agora vos pedimos. Ó guardião dos encarnados do mundo, sentimo-nos animados e confiantes de que vossas orações em nosso favor serão graciosamente ouvidas ao trono de Deus. Ó glorioso São José, pelo amor que tendes por Jesus Cristo e pela glória do Seu nome, escutai as nossas orações e dai-nos o que pedimos. Amém. Oração final. Ó glorioso São José, com sentimentos de ilimitada confiança, vos imploramos que abençoe esta novena que começamos em vossa honra. Vós jamais sois invocado em vão, dizia Santa Teresa do menino Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Muito bem, eu espero vocês amanhã para o segundo dia da novena de São José. Nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, a nós vosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.